O que é o prédio histórico de Boa Vista? Na época dele, depois de 1958, ele também foi sede administrativa, acolheu aí vários prefeitos, enfim, superintendentes na época, ele não era prefeito. E também, gente, foi uma cadeia pública, olha a intendência. E atualmente, para quem vem a Boa Vista e quer saber mais sobre os pontos turísticos, aí, gente, é o Centro de Informações Turísticas do município de Boa Vista. Então, ao vir ao Boa Vista, vai lá na Orla, bem na frente da Orla, tem aí o nosso Centro de Informações Turísticas de Boa Vista. Gostaram? Entendência, Boa Vista Roraima. Tchau!